Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, eu tava pensando aqui antes de gravar esse vídeo e eu falei, ah, vou compartilhar algumas coisas com os inscritos até pra, se você estiver passando a mesma dificuldade que eu, ou muitas vezes até pior, né, porque às vezes a gente acha que tá passando por desculpa aí galera, às vezes a gente acha que tá passando por coisas terríveis e difíceis, né, mas muitas vezes tem pessoas que estão mil vezes pior que nós então o que eu quero falar pra você é pra te levantar, pra te ajudar também, do mesmo jeito que eu tenho me levantado e me ajudado galera, galera, desde novembro até o momento eu tenho passado por coisas chatas, difíceis, é, coisas que não são, é, como é que eu posso falar coisas que não dá pra explicar, né, e muitas vezes acontece nas nossas vidas, tá tudo indo bem e de repente começa meio que desmoronar e a gente, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo, né, mas eu creio que tudo isso aí a gente passa pra dar um testemunho um bom testemunho, principalmente eu que sou uma pessoa pública, né, que tem um canal e converso com vocês, é um canal de entretenimento, né, de miniaturas, de carros, né, eventos de carros, é, enfim, muitas vezes a gente tem que tomar decisões, passa por coisas difíceis e de meio de novembro até o momento tem passado por coisas difíceis, né, galera, começou com a minha minha cachorrinha, a, vocês nem sabem, mas, é, a gente tava num, num sítio e ela brincando, ela pulou, galera, sem querer, claro, que ela não sabia, tanto que se ela morresse, ela morrer feliz, mas ela pulou, galera, de dois metros e meio de altura, assim, ela pulou e caiu, né, numa casa de máquina ali, onde, é, de motor, né, pra piscina ali, essas coisas, então tinha uns dois metros e meio, meio, mais ou menos, dois metros e trinta, por aí, e ela caiu, galera, ela pulou, tava no gramado, né, e é um baixado ali, ela brincando, ela tomou a decisão errada, e claro que a culpa também foi minha, né, de ter ido próximo àquele local, não deveria ter ido ali, brincando com ela, mas também, como que a gente vai imaginar, né, gente, que a gente vai tomar decisão de pular de errado e pular um negócio, mas, isso tudo, me parei pra refletir, eu falei, caramba, né, por causa de um minuto, um segundo, tudo, nossa vida muda, ali poderia ter encerrado a vidinha dela, mas eu vejo importância, galera, a gente tá buscando a Deus, é sério isso aí que eu vou falar, sabe, orando, pedindo pro Pai do Céu pra guardar, livrar, gente, ele literalmente, eu creio que foi um anjo de Deus ali, entendeu, e colocou a mão por baixo ou pegou ela no colo ali, porque, galera, não era pra ela ter sobrevivido, ainda mais se não tinha escada, tudo, acho que Deus preparou tudo no local certo ali pra ela sobreviver, porque do jeito que ela caiu, meu, ela podia ter batido a cabeça na escada, ou caído de cabeça, qualquer outra coisa, ter morrido, ou se não ter morrido, ter quebrado a coruna, as patinhas, ter sido algo muito, galera, muito dramático, e era pra ser, porque pela altura, né, então, isso é um testemunho que eu tô contando, porque a gente, no meio das dificuldades, né, e as coisas que acontecem, que não estão no nosso controle, eu não tinha como controlar aquilo, né, e acontece, e minha esposa falou até uma coisa que eu falei, caramba, né, é verdade, ainda bem que aconteceu comigo, porque se fosse qual ainda dá bronca na minha esposa, mas parando pra pensar, eu falei, meu, você não tem como controlar algo assim que acontece, né, principalmente se a cachorra tá livre, né, que ela tava livre ali, brincando, correndo, e galera, Deus colocou a mão, é sério, é um milagre, até os veterinários, aonde eu fui, a galera fala, meu, é um milagre esse cachorro tá vivo, ou eles falam, foi muita sorte, mas eu creio que foi um milagre mesmo, foi sorte não, galera, ela não quebrou a pata, a única coisa que aconteceu com ela foi quebrar os caninhos, né, um canino entortou, e o outro quebrou no meio, e aí a gente teve que levar ela pra operar, arrancar a outra parte do canino que sobrou, e tirar o outro canino que tava torto, e graças a Deus ela tá bem, tá brincando, tá correndo, né, foi só um susto, galera, não quebrou as patinhas, não quebrou, né, nenhuma, sei lá, não quebrou a coluna, não quebrou nenhum osso, porque ele foi muito perigoso, dá pra ele ter morrido, e graças a Deus, galera, Deus segurou ali, nitidamente, então eu me alegro, né, acontecem as diversidades, mas eu me alegro, aí outro dia aqui em casa, semana passada, fui acima de uma escada, deu um puxão assim na minha batata da perna, sabe, parece que o nervo catou, aí alguém pegou no nervo, esticou assim, soltou, meu, que dor terrível, tava quase uma semana sem poder andar, e graças a Deus, tomando remédio, tudo, e ficando em repouso, eu melhorei, por isso que tava tendo essas dificuldades de gravação de vídeo, galera, tava mal, tava com dor, né, uma dor terrível na batata da perna, e graças a Deus hoje eu tô melhor, recuperado, então vai acontecendo uma coisa atrás da outra, né, a gente sai, vai se abalando, é, a semana, essa semana agora que passou, é, galera, coisa que parece que tem que acontecer, né, é, fui virar pra direita numa rua tranquila, tava a 30 por hora, 30, 35 km por hora no máximo, né, tava levando meu esposo pra trabalhar, fui virar pra direita, é, nem sei se eu, na hora foi tão assim, mas acho que fui desviar do bueiro, alguma coisa assim, eu não lembro, eu não quis passar em cima do bueiro, e de repente uma moto me passando pela direita, na hora que eu vi aquela moto crescendo, joguei o carro com tudo, mas, galera, pegou, fez um barulho, fez um barulho, que eu falei, meu Deus do céu, acabou com a frente do carro, tô ferrado, e é caro, né, galera, uma picape nova, tudo, pra você arrumar as coisas, não fica barato, qualquer coisa que acontece é de 3 mil pra cima num carro desse, né, eu falei, meu Deus do céu, eu tô lascado, mas nem fui olhar o carro, desci do carro, fui ver o motoqueiro, como ele tava, aí, graças a Deus, aparentemente ele tava bem, reclamou um pouquinho de dor na perna, mas aí depois também começa a perceber que o cara começa a inventar coisa, né, já falou que tinha quebrado a perna, que tinha que ir pro hospital, eu falei, mas como você quebrou a perna, você não tá nem gritando de dor, você tá conversando normal comigo, né, você tá apoiando, se a perna tivesse quebrado, meu Deus do céu, você tá aguentando de dor, e aí começou a falar que o negócio da moto tinha quebrado, sabe, o pezinho do passageiro, ele recolhe e sobe, aí eu falei, mas tá normal, e aí ele mostrou o pezinho da moto, ele até concorda, que aparentemente amassou um pouquinho, bom, conversando, conversando, graças a Deus, ele acabou entendendo, claro, não foi de propósito, né, ele tava passando pro lado errado, meu, não se passa pro lado direito na moto, ou pelo menos, sei lá, se tá passando, meu, dá umas buzinadas, alguma coisa assim, a pessoa te ouvi, né, ainda bem que eu não tava com volume de rádio alto, mas o vidro da minha esposa tava fechado, então, nem vi moto, cara, nem ouvi barulho de moto, ainda olhei pro retrovisor, acho que pegou ponto cego, não vi nada, e virei, né, dei uma olhadinha e virei, quando eu vi a moto, joguei e fez esse barulho todo, e aí, depois disso, conversando, ah, deixa pra lá, não sei o que, tal, né, que, felizmente, foi algo mesmo do trânsito que acabou acontecendo, né, foi erro meu? Galera, nem sei explicar se foi erro meu ou não, porque não tinha como ver o cara, né, ele entrou, infelizmente, naquela área do ponto cego, não tinha como saber que tinha uma moto ali, né, ainda mais que a moto dele nem era barulhenta, era silenciosa, né, mas, graças a Deus, ele não caiu da moto, aí que eu vejo a mão de Deus, né, tanto na cachorra, como nessa situação, né, como Deus guarda, galera, quando a gente busca Deus, né, ora, é importante, eu não sei qual é a sua fé, qual é a sua religião, mas é importante conversar com Deus, pedir proteção, pedir pra Deus guardar, mesmo que as coisas aconteçam, e são bíblicas, porque diz que a gente vai ter aflições nesse mundo, Deus protege, galera, acontece o mínimo, do pior que poderia acontecer, acontece o mínimo, podia ter, sabe, tido um prejuízo violento, ou até, já era um senhor de meia idade, ter machucado, imagina, prejuízo que ia dar, tanto pra mim, quanto pra ele, mas, graças a Deus, eu creio que Deus guardou ali, ambos, né, não teve preferência ali, Deus guardou tanto eu, quanto ele ali, graças a Deus, foi mais um susto, e aí eu olhei o carro, falei, putz, deve estar tudo amassado, né, fui pra casa, fui olhar, eu olhava o carro, não vinha amassado nenhum, falei, meu, não acredito, e olhava, olhava, mas não é possível, aquele barulho que fez, não é possível, mas, sabe, Deus guardou, a única coisa que aconteceu, arralou toda a roda do carro, né, mas a roda, depois, mais pra frente, só foi uma roda, a gente arruma, vai ter um prejuízo, né, porque no mínimo, tomar uma roda aí, é de 400 a 600 reais, pra fazer a roda toda de novo, mas, graças a Deus, foi prejuízo só de uma roda, e, graças a Deus, ele também teve um mínimo de prejuízo, em relação, claro, eu tive, foi olhar assim por prejuízo, tive até um maior prejuízo, né, porque é caro arrumar uma roda, mas, enfim, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, a moto dele também não, meu, foi um barulho, que eu achei que tinha, além de ter estragado meu carro, eu achei que tinha ferrado tudo com a moto dele, mas, graças a Deus, não, galera, ó, milagre do papai do céu, entendeu, então, a importância, sabe, a gente tá buscando a Deus, tá confiando, tá orando, que ele, galera, nos guarda, nos dá livramento, então, eu tenho passado uma fase difícil, é, complicada, então, tem me atrapalhado um pouco no vídeo, mas, eu creio aí que, bom, a gente já tá em dezembro, né, vou procurar, pelo menos, nos dois vídeos, a três aí, por semana, soltar pra vocês, eu dei uma diminuída um pouco nos vídeos, mas, também, tá meio que parando já, galera, já tá chegando no final do ano, fica mais difícil você ir pra eventos, aí, as coisas vão, vão diminuindo, né, por causa do Natal, Ano Novo, mas, eu creio que a gente vai voltar com força total aí, né, depois do Ano Novo, é, enfim, eu vou fazendo o possível aí, mesmo que a gente fique, às vezes, um pouco desanimado, com as coisas que acontecem, mas, a gente tem que acreditar em Deus, galera, tem que se esforçar, né, se esforçar e ter bom ânimo, pra que as coisas continuem andando, é, a gente não pode parar, em meio às aflições, né, coisas ruins vão acontecer independente de qualquer coisa, se você tá bem, ou se você não tá, vão acontecer independente de qualquer coisa, né, mas eu, ao mesmo tempo, me alegro, né, me alegro porque, Deus tem guardado, Deus tem guardado a minha vida, e da minha família, minha esposa sempre me pediu pra me montar a árvore de Natal com ela, sempre achava isso daí, ah, besteira, quer ficar montando a árvore de Natal, às vezes, ela montava sozinha, aí, quando eu já tava no final, eu ia lá, ajudava um pouco, e, galera, eu resolvi pagar esse preço, falei, não, vou fazer a montagem da minha esposa, ela quis sair, comprar algumas coisas, fui junto, né, compramos algumas coisas, comprei junto com ela, e montamos essa árvore de Natal, ficamos até, acho que, quatro horas da manhã montando, e sabe quando você sente um clima de paz, assim, sabe, um negócio diferente, sabe, ela ficou super feliz, a árvore foi a mais bonita de todas que nós já montamos, você vê como a união é importante, né, você vê, a gente se uniu aí, nós dois juntos com o casal, foi um momento especial que eu vi, que eu passei na minha vida, com ela, montando ali, então, do mesmo jeito que tem coisas ruins que acontecem, tem coisas boas também, e muitas vezes, pra essas coisas boas acontecer, a gente tem que fazer uma escolha, eu fiz essa escolha, não, vou me dedicar, a minha esposa, o que ela quer fazer, deixei de ir num evento, que era um evento bacana pra caramba, aqui em Guarulhos, vocês gostam de assistir de carros antigos, né, porque eu tive que ir dormir, né, quatro e pouco da manhã, falei, meu, não dá, não dá pra ir num evento, porque eu não vou conseguir nem, ter produção, né, o evento era na parte da manhã, eu resolvi sacrificar esse evento, né, pra colocar no canal, tive um momento maravilhoso com a minha família, sabe, dava pra ver até cachorrinha, galera, parece que até cachorrinha sentiu aquele clima, sabe, gostoso assim, cachorrinha ficava admirando, olhando, meu, que madrugada gostosa que eu passei com a minha mulher, sabe, gente montando a árvore, colocando umas luzinhas, comprando as coisas que precisavam, meu, ficou top, ficou a melhor árvore que eu já vi, vou até colocar uma foto aí pra vocês verem, assim, é que eu não tenho fotos de árvores anteriores que nós fizemos, mas, meu, ficou muito bacana, né, e foi um dia agradável, maravilhoso, então é isso daí, galera, né, eu quero dizer que momentos ruins vão vir, vão ter momentos bons, vai ter dias que você vai ter que escolher pra fazer aquele momento bom, igual eu fiz, né, e que Deus possa abençoar a todos, guardar, livrar a nós de todo mal, agradeço a todos pelos likes, pelos inscritos novos do canal, espero que tenha ajudado alguma coisa contando essa história, a importância, galera, de estar conectado com o papai lá do céu, porque guarda sim, guarda e ajuda, olha, as coisas que eu passei, não era mais pra minha cachorrinha estar aqui, era pra ter estragado todo o carro, mas eu vejo a mão de Deus, literalmente, galera, ali o papai do céu guardou, nos livrou de todo mal, e é um testemunho que eu conto pra vocês, porque mesmo se a sua vida estiver complicada, meu, confia nele, ora, pede a ele, faz uma conversa com o papai do céu, eu creio que ele vai te ajudar, vai te mostrar o caminho, porque não é possível, eu não sou especial, não sou melhor que ninguém, então se Deus faz pra mim, com certeza faz pra você, faz pra todos, né, e, esse recado que eu quero dar pra vocês, eu acho que o vídeo já ficou até longo, queria fazer um vídeo curto, mas acabou ficando muito longo, mas agradecendo a todos, espero vocês que ficaram até o final, que posso estar ajudando vocês, vocês estão tendo um dia ruim, ou algo ruim que está acontecendo na sua vida, não é fácil, nós estamos vivendo umas crises terríveis, onde as coisas estão tudo muito caras, eu tenho passado dificuldade financeira, creio que vocês aí do outro lado também, as coisas são difíceis, a gente tem que ter ânimo, não pode desistir, tem que lutar, tem que ir pra frente, e essas fases ruins, graças a Deus estão passando, né, talvez vão vir outras, porque não tem como fugir disso, mas eu preciso me programar melhor, eu preciso, né, me ajeitar melhor, pra não deixar vocês sem vídeos, né, confesso que eu passei um bocado aí, tava com dor na perna, tudo isso que aconteceu, agora eu tô melhor, vamos ver se a partir da semana que vem aí, eu consigo trazer um pouco mais de vídeo pra vocês aí, umas ideias bacanas, pedir pro Pai do Céu iluminar aqui, né, me trazer umas ideias bacanas aí, de miniatura pra vocês, se tiver encontro de carro, a gente vai também, e é isso aí galera, obrigado a todos, ninguém sei qual o título que eu coloco lá desse vídeo, mas eu espero que contando essas coisas, não seja pra você ficar desanimado, mas que te ajude, né, a te animar, te animar com sua família, passar momentos com sua família, galera, que dia especial e agradável que eu passei, sério, olha, parecia coisa de filme, sabe, minha esposa depois foi ver, tomar um chocolate, ver o pôr do sol, né, e eu agradeci a Deus, falei, Deus, que momento especial que o Senhor reservou, parece que eu tava num filme, obrigado a Deus, agradeci muito a Deus, porque eu falei, meu, que momento especial, obrigado por este momento, e talvez se eu tivesse falado não, né, ah não, isso aí é besteira, não teria passado por um momento tão agradável, igual eu passei, então é muito importante galera, muitas vezes a gente tem que tomar decisões, e priorizar algo, né, ah, isso aqui é um momento que eu passo uma vez por ano, não sei se outro ano eu vou estar vivo, se ela vai estar viva, né, e encontro, sempre tem mensal, sempre tem, então a gente tem que parar pra pensar e fazer algum sacrifício, né, entre aspas, porque, olha, foi um prazer enorme, foi muito gostoso, passei um momento maravilhoso com a minha família, olha, coisa de cinema, sério galera, fiquei assim encantado, falei, meu Deus, pra mim isso aí só existia em filme, e eu fiz isso acontecer na minha vida, com um gesto de, ah, vamos montar junto essa árvore, vamos fazer junto, galera, foi muito bacana, né, então não que, ah, você precise montar uma árvore, às vezes um passeio, alguma coisa no shopping com a sua família, que faz tempo que você não faz, né, pô galera, vai estar difícil, eu não estou tendo dinheiro, galera, só de você passear, né, ver as vitrines, dar uma volta, não precisa nem ficar gastando, né, porque não está fácil pra ninguém, mas só de dar uma volta, passear por aí, galera, né, já com a família, já é legal, entendeu, vou pegar um carro, dar uma volta, ah, vamos ver as árvores, os prédios iluminados aí, as luzinhas de Natal, vamos dar uma volta, né, numa noite gostosa, isso já faz diferença, galera, ou vamos tomar um sorvete ali, e volta, né, então, esse é o meu recado, dificuldades, coisas ruins acontecem, às vezes atrapalham um pouco, né, não adianta falar que não atrapalha, que é mentira, né, mas também tem muitos momentos bons, galera, a gente tem que se apegar nos momentos bons, se esforçar, ter bom ânimo e ir pra cima, né, não pode existir não, pra cima que tudo vai dar certo, tá bom, galera, coisas ruins vão vir, mas a gente tem que fazer as coisas boas, superar as coisas ruins, galera, abração, ficou com Deus, e até o próximo vídeo, desculpa aí se ficou muito demorado, abraço, tchau, tchau, fui! tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto